Romero Brito Biografia Romero Brito é um artista plástico brasileiro reconhecido no mundo todo Ele nasceu no Recife, em Pernambuco Desde criança se interessou pela arte De família simples, ele utilizava papelão e jornal para exercitar a sua criatividade Chegou a começar a faculdade para ser advogado, mas foi na arte que ele descobriu o seu verdadeiro talento Foi viver nos Estados Unidos e foi lá que começou a sua carreira de artista plástico Suas obras, coloridas e com contornos em preto, retratando figuras simples e alegres Agradaram adultos e crianças Obra Agradeço a todos os Estados Unidos e com contornos em preto, retratando figuras de artista plástico Agradeço a todos os Estados Unidos e com contornos em preto, retratando figuras de artista plástico Agradeço a todos os Estados Unidos e com contornos em preto, retratando figuras de artista plástico Agradeço a todos os Estados Unidos e com contornos em preto, retratando figuras de artista plástico Agradeço a todos os Estados Unidos e com contornos em preto, retratando figuras de artista plástico